Hey baby! Tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar de um produto que vocês me pediram demais. Nossa, como vocês me perguntaram. Tem muita dúvida sobre esse produto. Eu tenho certeza que no vídeo de hoje eu vou tirar todas as dúvidas pra vocês. Que é Novex, o poderoso carvão. Tá curioso pra saber? Então confere esse vídeo até o final. Solta a vinheta! Desde que eu postei lá no meu Instagram a foto lá no meu story. Como choveu pergunta. Muitas, muitas perguntas. E eu quero falar pra você que esse lançamento aqui, ó, esse lançamento, ele me deixou encantada. Mas eu vou falar o que me conquistou, assim, de primeira. A coisa que quando eu abriu eu falei, meu, não acredito. É a fragrância, gente. Mas é muito bom, muito bom. Eu tô me sentindo rica, fina, charmosa, sem gastar absolutamente nada. Porque ele me lembra o cheiro de um perfume muito, mas muito famoso. Super caríssimo. E o Novex, gente? Novex é pra bolsa de todo mundo. Todo mundo pode ter o seu Novex. Ele é maravilhoso. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse lançamento, Pitu? E qual foi a outra coisa que te chamou a atenção nesse lançamento? Simples. Ele é um antipoluição. O que é isso, Pitu? O que é antipoluição? No nosso dia a dia e quando a gente tá na rua, o nosso cabelo absorve tudo. Tudo que você pode imaginar. Ele absorve poeira, ele absorve fumaça, ele absorve gordura, ele absorve um bando de coisa. Por onde a gente vai passando, a gente vai pegando resíduo de tudo um pouco. E isso é muito ruim. Porque danifica os nossos fios. E fica precisando que a gente fique com aquele cuidado muito maior. E é bem difícil pra quem tem a vida corrida aí. Quem mora em cidade grande sabe o quanto que é difícil manter o cabelo bonito e saudável ali no trabalho, né? Geralmente a gente sai com aquele cabelo bonito, bem tratado de casa. Quando chega no trabalho, a gente já olha pra ele e fala assim... Ih, não tá do jeito que eu queria que tivesse. E é pra isso que esse creme trouxe a solução. Afinal, o que ele tem aqui? Ele tem um carvão. O carvão vai filtrar as impurezas dos seus fios. Ele vai retirar tudo aquilo. Como filtro que a gente tem em casa pra beber água, é isso que ele vai fazer. Mas aí a Embeleze pensou no nosso dia a dia. Vamos tirar as impurezas desse cabelo, mas amanhã essa menina vai voltar pra aquela rotina. E aí? A gente precisa de uma proteção pra esse cabelo. E esse creme também protege. Então ele tem antirresíduo, ele tem proteção, purificação e restauração. É um creme de tratamento ultra profundo que vai deixar os teus cabelos maravilhosos, gente. Maravilhosos. Ou seja, ele vai manter o teu brilho, a tua hidratação, teu cabelo limpo por muito mais tempo do que você tá acostumada a ter, viu? Quando eu utilizei ele, a primeira coisa que eu senti foi que meus fios ficou bem soltinho. Ficou muito limpo, ficou assim muito leve, sabe? E isso pra mim é maravilhoso, porque quase sempre eu sinto o meu fio sujo. Ele suja muito rápido, principalmente na correria do dia a dia. Quanto mais tempo eu fico na rua, mais ele suja. E desde que eu utilizei esse produto, eu tô sentindo meu cabelo muito mais limpo. Esse produto aqui serve pra todos os tipos de cabelo, inclusive o preto. Ele vem numa máscara branca, ele tem 1kg e rende até 42 aplicações. Isso é muita coisa, muita coisa mesmo. A embalagem do Novex tá muito linda. Eu espero realmente ver aí o shampoo e condicionador dessa linha, porque eu tô apaixonada. Eu quero muito, muito, muito ter um finalizador também. Gente, eu vou fazer um finalizador aqui, dessa linha aqui, do Poderoso Carvão, pra gente que tem cabelo assim, né? Quimicamente tratado, porque o cheiro é muito bom. E vai ser muito bom borrifar alguma coisa quando a gente tiver aí por aí, aquela fragrância essa lá. Porque o cheiro dele é maravilhoso. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado da resenha. Espero que tenha tirado todas as suas dúvidas. Não esquece de passar lá no blog pra você ver qual é a composição desse creme. Me diz o que você achou, se você já utilizou, se você gostou, se você tá curiosa. Me segue também no meu Instagram, arroba roqueira e vaidosa. Um super beijo da Pitu. Fui! Tchau! 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 Tchau!